Vamos lá, pessoal. Logtown. Eles estão indo pra Logtown agora, que é conhecida como a cidade do início e do fim. Que é onde o Roger, o rei dos piratas, nasceu e também foi executado. É inacreditável. Ele nasceu lá? Ele nasceu lá. Eu não lembrava disso. É, a cidade dele nasceu. Por isso que é a cidade do início e do fim. E parece uma cidade bem histórica, né? Eu gosto disso. Parece Santos. Parece Santos aqui em São Paulo. É Santos, é Santos. É Santos. É uma cidade bem histórica. E o Rufy, ele fala assim, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sim. Eu quero visitar a plataforma de execução do Roger. Que ele quer visitar como se fosse um ponto turístico, você tá entendendo? E não é, não é. É uma plataforma de execução onde as pessoas realmente são executadas. Elas não eram executadas no passado. Elas são executadas ali. Exato. Então, meio que cada um tem um objetivo ali diferente. O Zoro pede uma graninha emprestada pra Nami. O juros. Que a Nami vai cobrar juros e tudo mais. Mas cada um quer uma coisa diferente. O Zoro tá em busca de uma espada. Porque ele quebrou as duas espadas dele e ele usou as emprestadas do Johnny e do Yosako. No caminho, o Zoro se encontra com uma menina espadachim que parece a Kuina. Que é a musa espiradora dele. Parece? É. Parece? Então tá de sacanagem. É igualzinho. A menina é igual a Kuina. Não, e é engraçado que assim, além de tudo isso, o Oda, ele me mostra uma moça assim. E aí, ela saca uma espada e ganha uma luta. Claramente desnivelada, assim. Ela ganha. Sim, sim. Como se não fosse nada. E ela tropeça. Ela tropeça logo em seguida. Tropeça. Como certa pessoa tropeçou pra sua morte, né? Exatamente. Como certa pessoa tropeçou e morreu. É também que ela não tava numa escada. Não, é também que ela não tava numa escada. Dois caras gigantescos, não é nada. Uma escada era o fim. Se eu fosse o Zoro, eu ia olhar e ia falar assim, ah, agora você não morreu, né? Agora você não morreu. Então, logo em seguida, ela tropeça. É, o Oda é filho da puta. Essa é a conclusão. Mas, olha só, acontece isso. Aí, o Oda, do nada, fala assim, passa, 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 logo, tá? Do nada, mostra o Mihawk Olhos de Gavião se encontrando com o Shanks, que tá com todo o bando dele, bêbado, numa ilha. Bêbado, usando entorpecente adoidado. É, ele tá tudo olhando o chão. E aí, o Mihawk Olhos de Gavião chega assim, e fala assim, então, você falou uma coisa sobre um moleque no East Blue, que você tava de olho no potencial dele, não sei o que lá. E eu vi um moleque com um chapéu de palha igualzinho que você usava um tempo atrás. Será que é esse aqui? E mostra o cartaz de recompensa do Ruffy. E aí, o Shanks olha como se fosse um pai orgulhoso, né? É, muito! Caramba! Todos os do bando conhecem. O pai é quem ele queria, né, mano? Conhecem o Luffy, fala assim, quer dizer que ele saiu? Ele saiu pro mar? Ah, comemoração, isso agora merece. E aí, o Mihawk, não. Resta dois agora, vambora. O Mihawk, não. Tô tranquilo, eu tô indo embora. As caras, não, não, vai beber com nós também. E aí, o Mihawk fica pra beber. Tinha falado do Shanks depois do capítulo inicial? Não, é a primeira vez que volta o Shanks. Então, é muito louco, porque a gente sabe quem é o Mihawk. Sabe. E já viu qual é o potencial dele. E daí, ele chega perto do Shanks e o Shanks fala, Mihawk, se você vem aqui pra brigar, sabe que eu tô de mau humor. Né, eu tô de ressaca. Isso, só isso. Tô de ressaca. De ressaca, de ressaca. Mas só isso, já fala tanta coisa do Shanks, que a gente só sabia que o Shanks era um cara perdido, que nem qualquer outro, tá ligado? Tipo, do nada, ele tá enfrentando o Mihawk. É, o Mihawk chegou como um velho amigo, do tipo assim, era esse moleque que você tava falando? Ah, tá bom, né? O que fala é que eles conversaram sobre o Luffy, você entende? É uma parada bem esquisita. Exatamente. Exato. Conheci, conheci. Conheci a peça. Acho que viu o que você viu. Vamos pra Vila Fuxa, que é a vila de nascimento do Rufi. Só um comentário, já tinha mostrado o Yassop, porque ele aparece escrito Yassop na testa, não é, mano? O Yassop, o pai do Usopp. Exato, né? Pra você não ter dúvida que é ele, a bandana dele tá escrito Yassop. Mas ele tá lá também no bem bom, bebendo com o Shanks, óbvio. Vila Fuxa, onde o Rufi nasceu, e tá todo mundo da vila comemorando o cartaz de recompensa dele. Olha, ele virou, já tá sendo conhecido, já tá começando a sua lenda, né? A sua história. E aí, tá todo mundo comemorando, menos o prefeito da Vila Fuxa. E ele tá assim, é, pirata é um pirata, né? Essas coisas aí, não é coisa de Deus. Mas, eu esqueci o nome dela, a Pathy. A Pathy fala assim pra ele, por que você tá triste assim? Não era o sonho dele virar um pirata? Ele tá virando um pirata? O prefeito pega, dá uma bebidinha assim, e fala assim, é o sonho ou o destino dele? E aí, corta. Volta pra Log Town. Em Log Town, a Nami tá experimentando um molde de roupa. Tá experimentando um molde de roupa diferente, super chique, super elegante, assim. E não vai levar nenhuma delas, fala assim, não, 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 é muito caro. E vai embora. O Zoro vai tentar comprar a espada, é muito boa essa parte. O Zoro vai tentar comprar a espada e fala assim, ó, tem aqui 20 centavos e uma balacete belo. E o cara tá maluco, não tem como dar uma espada desse valor aí. Você quer duas ainda? Só que ele encontra de novo a menina, espadachim, que parece a cuína. Antes disso, o cara da loja faz questão de fazer a gente lembrar dela. O Zoro fala assim, ah, eu quero duas espadas. Aí o cara, ó, o que que é isso aí na sua cintura aí, né? Sim, sim. Aí o Zoro fala assim, ah, você quer ver a minha espada? Pera aqui, ó. Aí ele pega, não é que ele abre, ele fala, mano. Essa espada aqui é... E a espada da cuína. Ele fala, essa espada aqui, eu tenho certeza que é uma espada famosa, pá, não sei o que. Aí o Zoro fala assim, beleza, mas essa aqui eu não vou vender não, me dê, me dê. É, só que o cara começa a falar, não, eu te pago 100 mil. Aí você vai ter 200 mil com o seu 100 mil, vai ter, compra umas duas espadas. E ele fala, não, 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 não tá venda. Não, tá bom, 300 mil, 500 mil. Tá tentando fazer negócio com o Zoro. Olha quanto dinheiro é isso, mano. Isso. E aí já chega a cuína 2, né? A menina. E olha assim, nossa, você tá com a Wadow Ichimonde. Ela sabe por nome a espada do Zoro, né? Essa é uma das 21 espadas de grau altíssimo. Não é o mais top, tem o grau supremo, né? A informação que ela tá dando, filho. Isso, isso. Tipo assim, ela acabou de falar que no mundo do One Piece existem 21 espadas especificamente fodas. Especificamente fodas. A gente acabou de ver o cara, o maior espadachim do mundo. Isso, 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 isso. O que você imagina? Que aquele espadão dele lá seja alguma coisa assim também. Ele falou que é a espada mais forte do mundo. A espada que ele usa, ele fala assim, é a espada permanentemente negra. A mais poderosa do mundo. Não, e você pode pensar assim, que talvez o motivo da espada do Zoro ser uma dessas 21 espadas mais específicas é de duas uma. Primeiro, que a Queen era uma herdeira das grandes, né? Isso, perfeito, perfeito. Que isso, irmão? A menina tinha uma Ferrari com 9 anos de idade. Beleza, tudo bem. E que o pai dela era um responsável, né? Falou, tal vez. Irresponsável, irresponsável. Não, falou tudo, falou tudo. O pai dela era um responsável. E tem um outro detalhe, que além de tudo isso, é o motivo de porquê as outras duas espadas quebraram e essa não. Exatamente. Essa é pica, perfeito. Essa é pica? Aí, a Queen 2, ela fala assim, não, essa espada vale muito, não vende ela não. Ele, não, não ia vender mesmo. E aí o cara fica puto, essa tá atrapalhando o meu negócio. Vai lá, você quer uma espada? Pega daquele, tem o baldezinho de espada de brinquedo, né? Pega aquele baldinho de merda ali e escolhe qual que você quer. Aí ele olha assim, e aí ele puxa um em específico. E aí ela, pera, essa espada aqui custa só 50 mil berries? É tal, 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 né? E ela também sabe, porque ela é muito, ela tem uma enciclopediazinha lá de... Ela é bem conhecida. É, exato. E aí ele levanta a espada, o Zoro, e ele fala assim, essa espada aqui é amaldiçoada. E aí o cara fala, você já sabia dessa espada? Ele falou, não, eu sinto. Ele sente que a espada é amaldiçoada. Enquanto ela sabe que a espada é especial, porque ela tem um livro, ela é uma estudiosa e tal, o Zoro sente. Se você for pra pensar, a Kuina e o Zoro eram meio isso. A Kuina era a experiência, o estudo e tal. E o Zoro era, eu vou botar todas as espadas da minha boca e ela... Sim, exato. Tá ligado? Mas, o cara fala, mas essa espada não tava ainda não. Não tava ainda não, porque ela é amaldiçoada, não quero passar isso pra ninguém, vai que isso aí me ferra depois e tal. Eu quero, não, 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 pera aí. Vamos testar. Testar aqui a maldição dela contra a minha sorte, pra ver quem é mais forte. O Zoro é doido, né? O Zoro é doido. Ele, literalmente, ataca pra cima, faz malabares com a espada e bota o braço assim e espera ela cair. E a espada passa certinho, perfeito, não pega nele e finca no chão da loja. Aí o cara fala assim, meu chapéu, você ia perder o braço. Essa espada é muito afiada. Segurando aqui assim, ele nem olha e ele fala, vou levar. Vou levar, muito bom. Mas, o cara fala, tá bom. E aí chega e fala assim, eu vou te dar mais uma espada. A mulher dele chega e fala, você vai dar uma espada lá, não sei o que, que você herdou e tal. Ele falou, não. Qual que é o problema de passar o seu sonho pra outra pessoa? Guarda isso aí, hein? Mas, agora o Zoro tem a Wadol Ichimonde, que é uma das 21 espadas topzera das baladas. Ele tem, são vários graus de espada, né? Não é topzera, não é a mais top, é que tem a suprema. A dela é tipo, é alto nível. Ele tem a Sandai Kitetsu, né? Kitetsu de terceira geração, que é um grau abaixo da da boca. E ele tem a Yubashiri, que é um grau abaixo dessa daí também. Então ele tem uma de cada grau, a partir do segundo. Segundo, terceiro, quarto grau de espadas mais topz. E aí ele sai disso. Nisso, a gente vai pra apresentar o Smoker. Capitão Smoker. Capitão? Tenente? Ele é alguma coisa da marinha, né? Capitão, Capitão. Capitão Smoker, né? Introduzido lá no quartier general, fala assim, não, estamos sabendo dos negócios e tal, mas a Tashig, assim, a Tashig tá lá na loja da espada, buscando a espada dela. Aí você já, ah, Tashig, saquei. A Tashig e a Kuina 2. O Sandi olha assim pro lado e fala, nossa, que moça bonita, hein? Mas preciso comprar isso aqui pra galera. Vai lá e compra um atum elefante. O atum elefante literalmente é um peixão com uma tromba. Posso fazer só um ladendo? O Oda, eu descobri isso depois de muito tempo, né? Porque eu só fui pensar assim, pô, peraí, eu não sei nada sobre o Oda. Deixa eu dar uma pesquisada aqui e tal. E tem pouquíssimas informações sobre o Oda na internet. Ele tem tipo umas quatro fotos só na vida dele. É, exato, exato. Então assim, ele se escondeu há muitos anos e ninguém sabe como que ele é, beleza. E as pessoas que conhecem ele falam que o Oda gosta de duas coisas. Além de trabalhar, né? Claro, churrasco e cigarro. Ah, eu não sabia que ele fumava. E o Sandi já é um bom fumante, mas, mano, o Smoker tem dois charutos. É verdade, o Smoker tem dois charutos. O nome do cara é Smoker e ele tem dois charutos, né? Se você não entendeu ainda, né? O quão importante é a fumaça pra esse cara, né? Vamos lá, eu gosto disso. A Nami vai pra outra loja, mais barata do que a outra que ela tava, né? De roupa chique. E ela compra uma pilha de roupa gigante. Uma pilha. E eu gosto que se você pega a versão colorida do mangá, você pode ver bem claramente quais são as roupas que ela comprou. Essas roupas são as que ela usa nos próximos arcos do Piss. Nossa, nunca tinha reparado. As estampas e tal, você consegue ver certinho de qual arco cada uma dela que ela vai usar. Mas ela comprou ali um monte, um monte. E aí ela sai, olha isso. Ela sai da loja e ela sente. Hum, a pressão atmosférica tá caindo. Vai vir tempestade aí. Ela volta e pede. Vem uma sacola pra não molhar as roupas. Ela, mas nem tá chovendo. Fica por isso. O Ruf, ele fala assim. Eu vou subir aqui na plataforma, né? Escala a plataforma de execução do Roger. Fala, nossa. É isso que o Roger viu antes de morrer? Incrível, né? Que curioso. Nisso, já chega mó galera e assim. E aí ele fala assim. Meu, o que que tá acontecendo aqui? Não sei o que que é. Essa mulher falando. Você não me reconheceu, não? Que aí a gente prestou atenção nas historinhas de capa. Já sabe o que é. Mas ele. Não, não sei quem é você, não. E aí, logo em seguida, chega o bug e fala. Ó, vida. O que que você já tá falando com o cara aí e tal? Já entrega na hora. Ela fala. Pô, você me entregou? Cara, não é possível. É a Alvida. A primeira vilã que o Ruf enfrenta pra salvar o Kobe. Ela está magérrima, né? Tá diferente, né? Exato. E ela é a mulher bonita que o Sandy viu antes de comprar o atum elefante, né? Ela comeu a Akuma no Mi, que é a Subesubenomi, que é a fruta do deslizar. E aí duas coisas deslizaram dela automaticamente. As sardas e a gordura. Então ela ficou magra e sem sardas. Ela é uma mulher desliza agora. Ela passou pela primeira odificação, né? É, exatamente. Outras mulheres receberão elas ainda. Mas assim, ela teve uma boa desculpa pra deixar de ser a... Sim, entendi. E outra, era um trauma dela. Ela falava, né? Que as pessoas que zombavam da aparência dela, ela batia e jogava longe do barco e tal. Tanto que ela brilha com o Luffy e ficou, é disso. Que o Luffy chama ela, acho que é... Putz, não lembro o nome que ele fala, mas... Mas é, ele zoa a aparência dela e ela... Exato, ela fica bolada. Só que ela comenta de propósito dessa vez. Ela fala assim, ah, pena que não mexeu na minha beleza a fruta, né? Mas tipo assim, pra se manter firme contra essa opinião dela. Porque ela fala, ah, quem é a mulher mais bonita, não sei o que. Só que agora todo mundo concorda. Só que na outra época todo mundo... Ficou ela tremendo. Antes era amedrontada, agora ela conseguiu o que ela queria, exato. Sim, só que ela não cede. Ela não muda de opinião. Ela já era antes e agora continua sendo. O Smoker é avisado. Ah, chega os caras e fala, ô Smoker. Capitão Smoker. Na praça de execução ali, tá rolando algo tenso. Tem três bandos de pirata, porque eles não sabem que a Alvida tá junto, né? Do Bug. Tem três bandos de pirata ali meio que tretando. A Alvida, o Bug e o chapéu de palha. É ele. Esse último aí eu não conheço, não. É, então, mas é ele que vai ser morto na plataforma de execução, né? Ele, ah, então tá bom, não preciso nem fazer nada. Vamos todo mundo pra lá. Vamos, tipo, pros pés das redondezas. Mas ele fala assim, não, vamos intervir ainda. Tô de boa, tô de boa. Tem a cena legal que quando o Smoker sai pra ele ir pras redondezas ali, uma menininha fala assim, ah, comprei meu sorvete de três bolinhas aqui. Pá, derruba na calça do Smoker. E aí o pai dela, não, Capitão Smoker, pelo amor de Deus. E ele tem a cara de mauzão, com dois charutos gigantes assim. E aí já abaixa e pede desculpas, entrega o dinheiro e fala assim, na próxima vez compra uma de cinco bolas pra você. Desculpa, minhas calças comeram a sua sorvete, né? Ou seja, aquele cara mauzão, a galera tem medo dele, mas ele sabe. Quem vai confiar no homem que fuma dois charutos, né? É, exatamente. Quem vai confiar no homem nisso? O Kaique já cantou a bola. O que que é isso aí? Amigo das crianças. Amigo das crianças. Amigo das crianças, o cara só pode ser bom. Se você, tipo assim, tá acontecendo a temporada, tem uma criança, o primeiro cara que trata mal a criança é o vilão. Tem um cachorro, o primeiro cara que trata mal o cachorro é o vilão. A regra é clara. Não tem... É isso, mano. A Tashig chega e ela é revelada sendo Sargento Mor. Eu não sei como traduziram isso em português, mas ela é uma patente meio alta, assim, abaixo do Smoker. É, vice-capitão, uma coisa assim. É, mas meio alta, exatamente. É, tipo, logo abaixo do Smoker. Cada um já fez o que tinha que fazer. O Zoro pegou as espadas, o Sandy comprou atum elefante, a Nami comprou as roupas, o Sop comprou ovo, e eles se encontram, por acaso, todos num cruzamento. Troco informações rápidas. Onde tá o Luffy? Ah, ele falou que ia ver a execução. A Nami fala. Vai ter tempestade, porque tá a pressão atmosférica caindo, então... Tá fechando o tempo, assim, né? Todo mundo já sabe tudo, né? Tem que buscar o Luffy e tem que ir embora logo, porque vai chover. Vem a tempestade foda aí. Tá todo mundo indo pra praça de execução, desculpa, o Zoro e o Sandy, enquanto a Nami e o Sop estão indo pro barco. Porque eles não podem ajudar em nada, e o barco tem que estar pronto pra zarpar, né? Vai que essa tempestade destrua ele, né? Olha que situação horrível, assim. O vilão da primeira temporada acabou de reaparecer ali, né? Tipo assim, a primeira aparição ali do Bug, da Álveda, eles eram os vilões, né? Então, assim, a gente deu o primeiro ciclo. A gente passou pelas ilhas, montou um bando, e agora a gente vai ter a primeira briguinha de bando com bando, assim, depois de montar eles, com os mesmos personagens que a gente acabou de encontrar. A gente acabou de ver eles. Só que, assim, eles apanharam e voltaram com o número, sabe? Eles apanharam um grupinho pequenininho, voltaram com o exército. A gente falou, vamos pegar esse filha da bando. Vamos acabar com ele. Enquanto a situação escala de tensão, o céu vai ficando cada vez mais cinza. Vai vir uma tempestade bruta e bruta. Tem uma piadinha, né? Que o Rufi fala, vai ter uma execução? É legal, nunca vi uma execução. Ele falou, é você que vai morrer. Aí ele fala, o quê? Ele fica muito preocupado, né? Mas é a execução do Rufi. Qual é a sua última palavra? Tá todo mundo olhando pra ele. E aí ele berra. Eu sou o homem que vai ser o rei dos piratas. Olha a frase. Ele grita, todo mundo olhando. O cara tá preso, vai ser executado. Como? Morto. Como? E o Smoker tá assim. Calma, relaxa. Deixa eles se matarem. A gente pega quem sobrar. Exato, exato. O Zoro e o Sandy estão ali. Já vem aquilo. Mano, começa a luta. Eu gosto dessa parte. Eu gosto muito dessa parte. O Zoro, se eu pelo menos conseguisse cortar de longe a... Ele tá pensando, né? A plataforma de execução. O Sandy, se eu conseguisse chutar aquela plataforma de execução, a gente salvava. E aí tá escalando, escalando, escalando. Não tem porquê eles esperarem. Ele vai matar o... O Luffy, ele fala assim... Zoro, Sandy, me ajudem e tal, né? E olha que situação, né? A marinha tem que resolver o embate pirata, tá ligado? Sim, sim, sim. E aí o Smoker, pra quem conhece o One Piece, vai entender. Tipo, qual que é a melhor solução pra marinha? Deixa eles se matarem e a gente pega quem sobra. Sim. A marinha é boa nisso. Ela não vai se meter no meio ali. Ela vai ficar só assim, ó. Termina. Termina a briga aí. Termina a briga aí. Termina a briga aí. Termina o quanto que ela for fugir. Né? Beleza. Exato, exato. Só que enquanto o Zoro e o Sandy estão tentando... Salvar o Luffy. Salvar a situação. Parece que está num ápice, assim. Tá vindo a tempestade e o Luffy tá falando, tipo, mano... Desculpa aí, galera. Vou morrer. Morri. Eu morri. Eu gosto muito que o Smoker, ele trava. Ele fala assim, o moleque riu e tá vindo com tudo a espada pra cortar a cabeça dele. E aí ele fala, morri. E aí cai um raio. Será que você tá comentando disso já? Tem outra coisa que eu acho legal de falar. Lembrando, o Luffy tá na execução do Roger, lugar de execução e tal. Ele falou lá que ele vai ser o rei dos piratas. E nessa fala, o Smoker não tem nenhuma reação, né? Parece ele. Mas ele riu. Quando sorri, é. Quando mostra... E ele riu, é tão bizarro, porque quem... A gente faz uma pista, a gente fica, caralho, ele riu, mano. É, sim, sim, sim. O Smoker... O Smoker, ele tá olhando assim pra situação, o que deixa ele travado, não é porque ele vai ser executado. Porque, tipo assim, ó. Primeiro, o Luffy falou uma parada muito específica, que ele vai ser o rei dos piratas. E todo mundo, tipo assim, né? E aí o Smoker, deixa esse cara aí. Na hora que o Smoker viu que ele simplesmente tá dando risada na hora que ele vai morrer, exatamente igual o gol de Roger fez na vez dele, no caso que a gente viu, ele fala a parada e dá um sorrisão assim e morre. Então, o... Não tem como não fazer a referência assim na hora, sabe? Sim, o Smoker, ele fala assim pro outro cara, assim, você já viu alguém que riu na sua execução? E aí ele fala assim, não, acho que até o mais frio dos piratas, né? Ia ter medo na hora de morrer. Mas esse moleque riu igualzinho o Roger nessa plataforma de execução. Na hora que vai cair a espada pra cortar a cabeça do Luffy, cai um raio que simplesmente para tudo. E aí o Luffy cai no chão, tranquilo, sem nenhum ferimento. O bug tá queimado lá em cima, né? E o Luffy fala assim, ah, mano, parece que eu sobrevivi, que sorte, né? Sorte, né? E sai correndo. E tranquilo. A cara, a cara da tripulação, assim, ó. É. E eles tão correndo. Vamos fugir agora. Conseguiu salvar o Luffy, foge, né? E aí, vamos pra capítulo 100. Chegamos no capítulo 100. O pessoal tem medo de mil, mas a gente chegou no capítulo 100 já. Incrível. Rapidinho. Aham, rapidinho. O capítulo 100 é muito, muito especial. Os caras, nossa, é perfeito. Muito marcante. Ó, vai bater 100 capítulos, vai ser aquele capítulosão assim, vai explodir. Foram dois anos de One Piece até chegar nesse capítulo. Caraca. E aí começa, começa com uma frase, começa com um dizer. Essas são as coisas que não podem ser paradas. O propósito herdado, o destino de uma era e o sonho das pessoas. Enquanto as pessoas continuarem perseguindo a liberdade, essas coisas nunca deixarão de existir. Gold Roger, o rei dos piratas. Começa com essa frase. Para, para, para. E uma figura misteriosa com capa. Uma figura misteriosa com capa. Fala, mano, quem é esse cara? Não tava fazendo parte do negócio. Pega assim e solta um raio e ilumina o rosto dessa pessoa. Essa pessoa tá com o rosto totalmente tatuado. Só uma parte dele. Nossa, que tatuagem, mano. Nossa, muito maneiro. E essa pessoa misteriosa fala, um pirata? Isso serve também. Assim foi a tradução oficial? Não sei, eu li em inglês. Ah, tá, porque... O que eu li, ele fala assim, ah, um pirata é nada mal. Nada mal. Tá ótimo. Perfeito. Aí, os piratas do Buggy, essa cena é muito boa. Os piratas do Buggy vão se preparar para correr atrás do Luffy que acabou de fugir. Na hora, o Buggy se despedaça e fala assim, me dá um motor. E aí, ele se monta num carrinho, num cartzinho e ele vai lá. E aí, o pessoal põe uma rampa. Pronto, senhora vida. Já tá pronto a sua rampa aqui. Ela pula e começa a deslizar. Cozinha assim num patinho, só que ela tá com a pele. Ela surfa na... Ela atirou os sapatos, né? E ela tá deslizando assim no chão. Você vai nessa, cita os dois indovas, mano. Que uso bizarro das Akuma no Mi deles. Que estranho. Eles usam muito esquisito, mano. Eles são muito bons. Logo em seguida, já chega o terceiro usuário de Akuma no Mi, que é o Smoker. Simplesmente soltando o braço dele de fumaça. Pegando todo mundo. Aqueles, sei lá, 100 piratas. Capturando de uma vez e todo mundo prende eles com umas redes. Na hora. Na hora, sim. Olha que poder... Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei assim... Já era, parceirão. É. Ó. É, o cara é foda. E o Smoker fala assim... Cadê minha moto? Minha motoca. E ele tem uma motoca que anda baseado na fumaça dele. Ele faz a fumaça dele, gira a motoca e ele vai correr atrás. Elon Musk visse isso e ia ficar doido, mano. Aí, o Zoro, o Sandy e o Luffy estão correndo. A Tashigi aparece na frente. Então, o Smoker indo atrás e a Tashigi aparece na frente. E para o Zoro e fala assim... Ah, então você é o Zoro. Você não me falou que você era bandido. Que eu não gosto de bandido usando espada. Bandido usa espada pra ganhar dinheiro. Não é assim que funciona e tal, não sei o quê. E aí, o Zoro fala assim... Vai na frente, galera. Vou arrebentar essa mulher. Aí, eles... Eles têm um duelo deles. E ele, assim... Detona ela. Ele é muito superior lutando. Só que, na hora que ele derrota ela... Vocês falam... O Zoro não tem fraqueza. Mas ele tem. Ele derrota ela e ele para. E ele, tipo, vai embora. Coloca ela até a parede. A Tashigi fica puta. Eu falo assim... E você acha que por ser um homem com maior capacidade física... Você podia fazer isso. E ele vira ao contrário e fala assim... Meu, você é igualzinho a menina que eu conheci quando era criança. Para de falar igual ela, cara. Ele tá, assim, bugado com ver a menina que... É de flag total, mano. É, com a menina que inspirou ele a ser o maior espadaxinha de todos os tempos. Ela tá ali, viva, na frente dele. E falando as mesmas coisas. Só que, dessa vez, odeia ele, tá ligado? Sim, sim. E ele tá bugado com isso. Tá bugado. Mas, chega lá o Smoker. Com a motoca. Alcança lá o Luffy. O Sandy tenta proteger o Luffy. Dá uns chutes, assim, no Smoker. Os chutes atravessam. Porque ele é feito de fumaça. O que você faz com o cara desse? O Smoker captura o Luffy. Cai de trás, assim. E puxa uma espada. No anime, eles fazem melhor isso. Eles já deixaram claro... Eles explicam, né? Não é uma espada que ele usa. É uma jite. Que é tipo um cacetete. Tipo, de policial. Um cacetete grandão, é. Isso. E ele vai bater no Luffy. E ele fala assim... A ponta do meu cacetete é feita de um material que imita o oceano. Então, é feito pra prender quem tem Akuma no Mi. É um ferro que... Na composição, tinha coisas marítimas. É, isso mesmo. Ele fala a primeira vez assim. Ele cancela Akuma no Mi. Então, ele falou... Acabou pra você. Acabou. Acabou a sua sorte. É, só uma coisa. Não tinha falado do cacetete, mas já tinha comentado que isso existia. Porque prenderam o bug com a rede lá. Com a rede lá. É verdade. Não, e tem um detalhe. Não sei se já foi mencionado sobre o Smoker, né? Sobre o tipo da fruta dele antes. A fruta do Smoker, claramente, é diferente da dos outros. Dá pra ver que é esquisita. Aí, beleza. Acabou a sua sorte. Na hora que ele vai dar a cacetada, alguém segura a mão dele e fala... Ou talvez não. O homem misterioso, que tá com a capa e a tatuagem na cara, impediu o Smoker de bater no Luffy. E aí, o Smoker fala pra ele... Você é... E aí, o vento atrapalha o som. O governo inteiro está atrás da sua cabeça. Você sabia disso? Olha que frase. Olha que frase. E aí, o homem misterioso fala... Aí, logo em seguida, um tufão passa e leva o Luffy pra longe. E derruba... Joga ele pro Zoro. Joga ele pro Zoro. E derruba todos os marinheiros no caminho. Tá estranho, não? Tá estranho? Um raio salvou o Luffy na execução. É, né? E agora tá passando um vento. Tá estranho, né? Coisas climáticas, assim, acontecendo muito... É. Tendenciosas, não? Exatamente. Exatamente, o Smoker, quando o Luffy fugiu, ele falou... É como se os céus quisessem que ele sobrevivesse. Só que quando ele pega, ele fala assim... Acabou sua sorte agora. E não acabou. Só que quando ele foge, o Smoker fala dessa vez... Por que você ajudou ele a escapar? Dragon. E aí, fala o nome desse homem misterioso. E aí, o Dragon fala... Que motivo você tem pra impedir um homem de zarpar? Os chapéus de palha sobem no barco e zarpam. O Smoker, a Tashig, o Bug, prometem ir atrás deles na Grand Line. Tá cada um deles... No Bug, ele fala assim... Ah, que saudade da Grand Line. Da Grand Line, exatamente. Você fica pensando assim... O que é isso, irmão? Você tá tomando um pó até agora? No lugar mais suave, assim... Mais suave, mais suave. E agora vai pra Grand Line. Papinho, né? É, exato. Mas se o homem fala, eu confio. Mas, tamo ainda no finalzinho do capítulo 100. A Nami aponta pra aquele farol que tá no meio daquela tempestade que você consegue ver. E fala, aquele é o último ponto antes da Grand Line. E aí, o Sandy fala... Então, isso pede por uma grande comemoração. Pega um barril de sake, coloca ali na frente e põe o pé em cima do barril. E fala, pra encontrar o All Blue. O Rufi coloca, pra virar o Rei dos Piratas. O Zoro, pra virar o maior dos Esparachins. A Nami, pra desenhar um mapa do mundo. E o Usopp, pra me tornar um bravo guerreiro do mar. E aí, aparece assim, em cima... O Usopp é o mais bosta, né? Vamos deixar claro aqui. Para a Grand Line. Para a Grand Line que eles tão indo. E acaba o capítulo 100 aí. Eu quero falar uma coisa. Eu já falei isso pro Daniel, um tempo atrás. Pra quem não sabe, a Netflix comprou os direitos do One Piece pra fazer um live action, né? Com atores de verdade e tudo mais. E eles já terminaram de gravar. Estão terminando agora fazendo a pós-produção. Não tem data pra estrear. Escolheram os personagens, os atores, se vocês forem atrás. Tá muito bem escolhido, meu. Parece que pegaram do mangá e tiraram e criaram vida. São muito bem escolhidos. O diretor, ele mostrou já como ele criou o Baratier. Ele criou o Baratier em tamanho real. Ele não fez, ah, vamos fazer tudo de CG. Ele criou um barco-restaurante de verdade. Insano, insano. E aí ele falou assim, a gente tá tendo um trabalhão agora com Arlong Park. Em específico, eu quero colocar muitos detalhes na sala de mapas. Porque é uma sala que acontece muito drama, muito denso. E é muito importante pra história. E eu falei assim, na hora que o cara falou assim, ah, eu tô dando uma atenção especial pra sala de mapas do Arlong Park. E eu falei, esse cara manja. Ele entende o One Piece. Ele tá entendendo, né? Ele tá entendendo. Ele entende, ele entende. O cara é fanboy mesmo. O Oda foi. O Oda tomou um mês de férias agora do mangá. Ele parou de escrever o mangá por um mês. Porque ele foi pra África do Sul ver a gravação do negócio. E aprovou. E vão ser, eu acho, 12 episódios. Live action. E eu sinto que vai acabar aqui. Com todos os chapéus de palha colocando... Tá, acha que vai até depois de Arlong Park? Eu acho que eles vão acabar antes de... De Log Town. Eu acho. Então... Acho que eles vão acabar tipo Arlong Park... Então, mas é que eles já tem Log Town pronta. Já tem a plataforma de execução. Já tem tudo isso. Entendi, entendi. Só que pode ser que eles tenham montado tudo isso só pra aquela cena do começo. O Roger... Ah, pô. Mas se você tem a cena do começo e a temporada vai acabar exatamente no mesmo lugar que a cena do começo... É, entendeu? Mas ele já tem. A plataforma de execução já tá pronta. Mas Log Town é muito... Essa parte aqui do capítulo C é muito final de temporada. De temporada. Muito. É, exatamente. E aí, cara, eu acho que vai acabar com os pés em cima do barril e para a Grand Line. Barril. Log Town é curtinha, são quatro capítulos só e acaba no 100. Cidade do início e do fim. No anime eles colocam um monte de filler, um monte. É inacreditável, realmente. O Ruffy encontra o Smoker antes e pede direções. Pra onde que fica a plataforma de execução? E aí o Smoker faz assim... Solta a fumaça e fala... Segue a fumaça. E a fumaça tá fazendo uma curva assim... Mano, o Smoker, ele era tipo aquele ranzinza. Ele é viciado em ajudar. É. Ele não consegue, ele não consegue. O Ruffy para num barzinho que ele fica pra ele lá embaixo, assim. E é um barzinho de um cara que atendia o Roger, atendeu o Rei dos Piratas e viu o Ruffy e se emocionou e falou... Faz tempo que não aparecem piratas de verdade aqui. Só essa molecada jovem idiota que foi por causa das palavras do Roger. E aí o Ruffy fala um negócio pra ele que ele olha assim o barman e fala... Caramba, tinha um cara que me falava isso antigamente. E aí você vê várias vezes isso acontecendo na história, né? Várias vezes que as pessoas que encontram o... Mas esse é filler. Mas é filler. Mas é filler. É. Mas logo então é bem curtinho, impactante, densa. Puta fim de temporada. É um puta... Sabe? É recheadinho de história. E significa muito, porra. É uma cidade histórica. Passeio turístico ali que saiu uma puta aventura. O capítulo 6 acontece coisa pra cara. Em cada quadrinha acontece uma coisa diferente. É muita coisa. Tem um... O Bucky vira um carro, mano. É muito louco que o Drago aparece aqui, tipo... Sim, sim, sim. Quando vamos falar do Drago de novo, tá ligado? Ah, é igual o Shanks, né? Depois dessa aparição que teve agora do Shanks, a gente vai... O voice dub dele ficou aí... Sem pagar o tempo, né? Só de soneca, só de soneca. Não, eu mandei esse negócio, mas é uma coisa que só quem leu mais pra frente vai entender. Mas o Zoro, quando ele tá lutando contra o Hatt lá, os caras falam assim... Você tá bem mesmo, tal? Porque tá meio preocupado com ele. E ele falou assim... Eu tenho um homem que eu preciso encontrar. E até eu encontrar ele, nem mesmo o ceifador da morte consegue levar a minha alma. Ele fala isso. Ele fala isso. Parece uma frase que há mil capítulos a gente vai falar de novo? Parece, né? Não, eu quero fazer um adendo só, um adendo. Esse último capítulo aí foi muito importante porque é o marco final desse lugar. Dessa região, desse mar. Porque assim, o mar do One Piece, ele é dividido... Aí é dito que é a área mais segura e eles estão no último checkpoint pra finalizar. E assim, as pessoas que vieram dos outros lados só falam mal. É só bucha, é só canhão. Então tipo assim, se até agora já tá ficando cada vez mais tenso... Cada saga que passa vai ficando mais tensa a situação final, assim, sabe? Mesmo o Arlong, a gente confiando no nosso parceiro Luffy que ele ia derrubar o Arlong no soco... Quando vai passando os capítulos... E primeiro, o Arlong joga ele pra dentro da piscina. Já é uma quebra, assim, absurda. Porque você acha que o Luffy vai chegar gigante e o Luffy é derrubado logo no comecinho, tá ligado, mano? E aí o Zoro todo sangrando. Pô, você fala assim... Pô, o Zoro não tá 100% ferrou, mano. Eles vão ter que lutar ali e tal. Será que o Sop vai conseguir, tá ligado? Fazer alguma coisa. E eu acho que fecha ali o capítulo 100, todo mundo muito bem. Sim. E com sonhos bons, hein? Porque o sonho do Sop é um sonho humano. Porque assim, o sonho do Sandy é baseado numa mitologia, numa lenda. Numa lenda, numa lenda. O sonho do Luffy é o marco mais difícil que um pirata pode fazer. Sim, eu vou inspirar. O sonho da Nami é extremamente complexo. Como é que ela vai fazer um mapa completo, sei lá... Ela tem que viajar por todos esses lugares. E não é fácil pelo que estão falando, tá ligado? Enquanto o nosso homem, o Sop, quer apenas ser um homem. Olha que coisa boa. Mas sabe por quê? O melhor deles. Eu não gosto desse. O que significa isso? É muito X, né? Eu tenho uma teoria, mas aí a gente fala no Piratas do Champa do Ilumínio. Mas eu acho que o que ele quis passar ali naquele momento é assim... Assim como o pai dele saiu de casa pra ser um grande homem no mar, ele quer isso pra ele. Eu entendo. Essa é a única referência que ele tem e é a que ele mais se importa. E, by the way... Tu comentou que, enquanto tu lia a primeira vez que tu tava lendo, que é agora, no caso... Tu se tocou que era ela, sabe? Por causa das cores e tudo mais. Pra mim foi diferente. Quando ela apareceu e eu... Não acredito. Eu fiquei em choque. Eu não acredito que ela tava bonita. Pra mim ela podia ter desaparecido. Não, não. Eu não acredito que puxaram ela de novo, sabe? Aí eu fiquei tipo... Como? Mas o Oda, ele não consegue se desapegar de quase nenhum personagem. Juro por Deus. Ele tem, hoje em dia, são mil e poucos personagens com nome do One Piece. E, desses mil e poucos, eu vou dizer uma porcentagem muito grande. Mais do que vocês devem esperar. Não é 100%, óbvio, né? Mas, tipo, uma porcentagem maior do que vocês devem esperar existe e é a gente no mundo. Entendeu? As ações dele têm repercussões no mundo de One Piece. Entendeu? Eu comecei a perceber isso. Tipo, todo personagem que a primeira vez que aparece, aparece, tipo, nome em profissão. Embaixo. Exato, exato. Se acostuma com esse cara, tipo, se acostuma com essa pessoa que você vai ver. Sim. Nossa, é... É, no anime não tem, né? No anime não tem. No anime tem, no anime tem. Não tem, sim. No começo não tinha, depois eles continuam fazendo, tá? Eles colocam, né? Eu acho que foi muito cômodo pra ela, né? Sair daquela feiura extrema. Uhum, uhum. Corregar a gordura dela e ir embora. Corregar? É, tipo, literalmente. Mas aí quando eu vi que era realmente ela, eu fiquei, não, creio que ela voltou. E tá bonita agora. Agora é o motivo pra ela existir e fazer, né? Cara, o que eu acho bizarro é o seguinte. Álveda, ela existe no live action da Netflix. Eu gosto da Álveda. Ela é um personagem persistente no mundo de One Piece. Só que no live action da Netflix, eu penso, será que eles vão fazer o mesmo plot? Porque é uma atriz, e a atriz que escolheram ela é a atriz que representa a Álveda do primeiro capítulo. Vão trocar de atriz ou vão fazer essa? Porque é um plot que é engraçado, é cômico. Caraca, muito curioso. É cômico, mas, pô, foi 97, 98 isso, cara. Hoje em dia, a gente não faz muito mais humor com a pessoa era gorda, ficou magra, sabe? É, é. O negócio é que, tipo assim, a Álveda, no começo, ela é extremamente, tipo assim, comicamente gorda. Não, ela é... E aí, a cara dela é meio de sapo. A cara dela é meio de sapo, porque ela é de lado totalmente. E daí, ela evolui pro oposto extremo de má gérrima, de tipo, toda a gordura escorregou do corpo dela. O Ed é um safado, meu. O Ed é um safado de falar isso. Porque o Oda faz muito isso, o Oda tá falando aqui, mano. Sim, 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 sim. Aconteceu recentemente, Ed. Pensa aí, uns 10 capítulos atrás, aí aconteceu a mesma coisa, mano. Talvez, talvez. Mas o que eu acho que pode ser que aconteça, porque assim, não tem como a atriz ser comicamente gorda. Sim. Igual, foi. Tipo, obviamente, ela é uma matriz... Ah, fazer uma CG, você tá dizendo? Não CG, eu acho que talvez... Não, não ser tão cartunesco pro ruim, assim, que era a Álveda gorda, por exemplo. É, tipo, ela não vai ser cartunescamente gorda. Ela é uma atriz gorda, interpretando uma personagem gorda. O que eu acho que pode acontecer pra representar os poderes dela é que a atriz emagreça, mas não ao ponto de ficar, tipo assim, palito. Daquele jeito, é. Sabe, eu acho que, tipo assim, a atriz pode passar por um processo de, tipo assim, de reino e tal. Nossa, muito complexo, né? Pra emagreção. Nossa, papel do ano dela, né? Caraca. É, já vai pro Oscar direto, pro Emmy. Vai pro Oscar direto, né? Não ao ponto de, tipo assim, deixar ela uma mulher magra, mas deixar ela a um ponto de que as pessoas reconheçam que teve uma diferença. Tipo, ao invés de transformar ela de gorda em magra, deixar ela de desleixada pra forte. Tipo, definida, sabe? E eu vou falar uma coisa, tem uma outra mudança que muita gente não percebe, mas a Álvida também, ela tem, tipo, o cabelo meio encaracolado e aí vira ondulado o cabelo dela depois, entendeu? Efeito Odaficação, famosa, famosa. Efeito She-Hulk na série. Ah, não manjo. Você achou que era um The Witcher? Sim, sim. Ah! Eu acho que vai ser tipo a Yennefer. A Yennefer, pode ser. Não exatamente isso, mas vai ser puxado pra esse lado. Que a Yennefer era feia e aí fizeram assim. Isso, aí ela fica bonita, exato. Tá, entendi. Se bem que é na Netflix, né? Eu não sei, é porque, por exemplo, Cowboy e Bebop mudaram algumas coisas. Mudaram muita coisa, mudaram muita coisa. Mas não vamos pensar assim, não. Não, não. Não, aí eu tava com a Yennefer, Cowboy e Bebop, e não terminaram e foi cancelado. Sim. E vai que faz isso. Mas o One Piece, da Netflix, eles falaram que são três novos IPs, né? Intellectual Properties, que eles estão investindo nível pra ser o novo Stranger Things deles. Vai ser a nova capa deles. É o One Piece, é o Avatar, a lenda de Yenne, né? E o dos caras do Game of Thrones. Os caras que trabalhavam no Game of Thrones lá. Os D&D. Exatamente. São três IPs que eles estão trabalhando e falam assim, a gente tá assim, carteira aberta. Ah, a gente tem que criar oito barcos pro primeiro episódio. Constrói os barcos de verdade. Não vamos usar nem CG. É, saiu foto dos sete que eles estão construindo. É, é barco de verdade. Eu confio, hein? Chamaram a cinematografista do Piratas do Caribe e uma outra lá, fodida lá de documentário de viagem no Ártico e tal, de barco. Com aquelas duas pessoas premiadíssimas pra fazer os negócios de barco ali. Mano, então eu falo assim, ó, tá dinheiro livre. O Cowboy e Bebop é do tipo assim, a gente comprou, a gente vai adaptar. Nenhum momento alguém prometeu algo. Ah, mas eles não prometeram, mas o Cowboy e Bebop vendeu muito bem. Por muito tempo. Sim, o trailer e tal, tinha me vendido total a ideia. Mas aqui, o do One Piece tem duas coisas. Os dois caras que estão fazendo, eles têm cara, têm nome, tá entendendo? Eles estão falando lá e os caras são fãs mesmo, nerd dólar de One Piece. Fala um monte de One Piece. E o Oda foi visitar o set e ele falou que saiu emocionado de lá. E aí, eles conversaram sobre o negócio. Ele não lembra o que era que ele falou. Putz, eles precisavam pegar essa entrevista. Só que ele falou assim, que quando o cara me falou isso, ele falou assim, eu confio plenamente em você. Entendeu? Porque o cara trouxe algo que é algo que o Oda sente, mas ele não fala necessariamente em entrevista. O negócio com a Netflix é que eles têm um histórico de adaptação que é bem dividido. Qual o sentido? Adaptações... Quer dizer que é ruim. É ruim o histórico. De livros e de quadrinhos estão geralmente muito bem feitos. Entendi, entendi. Adaptações de animações ou animes são geralmente do lado ruim da coisa. Então, por exemplo, adaptações de animação que teve. Clube das Wings que está tendo agora. Cowboy Bebop. Death Note. Death Note. Tipo, horríveis. Adaptações de livro e de quadrinhos. Heart Stopper. Perfeito. Sandman. Muito bom pra caralho. Ok, ok. Então, pô. E Witcher, Witcher também, pô. Witcher. Witcher, tipo, Witcher, eles estão adaptando os livros e não os jogos, né? Então... Eu não vi Witcher, então eu não vou... A primeira temporada é muito boa. A segunda temporada eu não assisti, não. Não assisti, não vou dar a minha opinião. Mas o que eu tô tentando dizer é que, tipo assim, eles têm um histórico de quando eles estão adaptando mídias físicas, é bom. E quando eles estão adaptando outras animações, tipo, outras formas audiovisuais, acaba ficando ruim. Se eles tentarem adaptar o mangá de One Piece ao invés do anime, talvez... Eu não sei. Eu sinto sincero, eu não sei como que adapta. Eu não sei. Eu não consigo pensar. Eu só consigo pensar de formas muito ridículas. É de formas muito ridículas. Mas eu vou dar chance, né? Quando chegar, eu vou dar chance. Não, a chance... Hoje... Eu não assisti o do Cowboy Bebop. Tem um pessoal que eu conheço que assistiu e que fala assim, ó. Não é tão ruim quanto o pessoal todo fala. Não é tão ruim. É uma parada muito... Eles estão mentindo, tá? Ele é muito bonito. Mano, a estética, tudo da hora pra caramba. Mas eles jogaram toda a história no lixo. E esse é o que eu falo. Então, isso é uma parada que eu consigo compreender. Porque, assim, ó. Quando alguém me fala uma parada assim que não é tão ruim quanto parece, eu vou ver a parada lá. Ela vai aparecer, sabe? Ela vai aparecer. Os atores, o casting, o cenário. Beleza. Como você vai adaptar isso, mano? Porque eu penso, penso, penso. Eu não consigo imaginar uma maneira boa de adaptar isso. Você tem que ficar muito absurdo, sabe? Eu tenho muito medo. Mas o One Piece é o que mais me hypa porque os atores são impecáveis. Você vê o filme. Eu sigo o Luffy no TikTok. Meu irmão, ele só não se estica. Porque ele é igual a manter totalmente o Luffy com o TikTok na mão, tá ligado? Mas eu acho isso. Mas todos estão bons. Todos, todos, todos. O Sandy... O treino de chutes do Sandy que ele postou. Os caras do Cobra Kai foram lá pra treinar chute com ele. Mano, o Sandy é igualzinho o Sandy. E o Zeph é igualzinho o Zeph. E eles já atuaram em três filmes juntos. Dois são franceses, né? Os atores. Olha que parada. E atuaram em três filmes juntos. Dois, eles eram pai e filho. Um era genro e sogro. Mano, assim... Eles têm tipo um feeling já. Eles estão assim... Mano, quando escolheram o cara, eu falei... Porra, perfeito. E não contrataram um BR pro Luffy. Não contrataram... Mas é... Eles tinham prometido que ia ser brasileiro pro Luffy. Eu sei de um cara que fez teste. Brasileiro que fez teste pro Luffy. Deu errado e contrataram um mexicano. Porque é pra se manter na Latinoamérica. Entendeu? Não, mas é... Esse menino aí que é o Luffy... Ele tem carisma. Ele tem carisma. Ele tem carisma. Pelo menos isso. Você vê as paradas que ele faz junto com as outras pessoas. Você vê ele com os outros. É assim. Eu não gosto de live action. E esse live action me machuca muito. Ficava me machucando muito. O do Sandman, quando anunciaram... Anunciaram live action do Sandman. Eu fiquei assim, ó... Impossível. Impossível. Eles entregaram. Sandman eu tava confiando. Porque adaptações live action de histórias do Neil Gaiman costumam entregar. Histórico. É verdade. Mas o que me deixava mais, assim, pensativo é... Como eles vão tratar a história que acontece com o CGI que a gente tem. Que a gente sabe que eles vão poder fornecer em questão monetária. Cara, vou falar uma coisa pra vocês. A gente já acabou hoje de ler a história que vai ser... Para a gravação. Não, que vai ser adaptada no live action. Tá dentro do que a gente já falou. Entendeu? Inclusive, já tem o ator que vai ser o Garp. Tá capaz até a história de capa ser adaptada. Entendeu? Pra esse live action. Se pegar o histórico de Sandman, teve dois episódios, tipo... Especiais, é depois. Verdade, verdade. Pode ser. Especiais depois da temporada. Então, cara, eu... Assim, já tamo aqui dentro. Tá dentro dessa história. Essa história aqui, eu acho que é adaptável. Totalmente. As próximas, aí a gente deixa os próximos clubes. A gente... Como é que... Cara, é que eu tenho muito receio. Como é que vai fazer o Lufo esticando? Não, não. Para. Para de falar disso. Não quero pensar no One Piece. É GoPro. É GoPro no live action. Não deixa eles tratarem isso. É GoPro no braço e dá um soco, assim. Gabi, você quer falar mais uma coisa? Não, mas é isso realmente dele se esticando. Agora eu pensei... Meu Deus, como é que vai ser isso? Olha, o CGI do Senhor Fantástico no filme do Quarteto Fantástico de 2005 é decente pra 2005. Ah, sim, sim. Então dá pra fazer alguém se esticando, sabe? Você tem um bom argumento. Ou até o carinha do... Cara de plástico que, tipo, o Elogated Man do The Flash, eles fizeram um CGI decente, sabe? Então... Ok. Só que olha só, tem a Miss Marvel, eu não sei se vocês conhecem, a Kamala Khan, que é a nova lá, ela também se estica e cresce os membros e tal, e não conseguiram. Não, eles fizeram... Eles trocaram decisão de diretor. Foi uma decisão, assim. Não é que eles não conseguiram, eles não estavam tentando. Não, é, talvez... Tudo bem, tudo bem. Boa desculpa, mas olha, live action, eu vou com duas mãos atrás, já aponto pra dar porrada, eu já não sei não. E eu quero fazer uma pergunta pro pessoal que tá lendo de primeira vez. Pra mim, toda essa parte que a gente leu, o ponto mais marcante na minha cabeça é Log Town. O que vocês acharam de Log Town? O que vocês acharam desse acontecimento esquisito? Que foi, tipo, o Luffy subiu lá pra ver qual foi a última visão do Gold Roger, que é muito específico, se você parar pra pensar. É mórbido, né? Mórbido, mórbido pra caralho, exato. E ele quase tem ela de verdade, né? O Bug tá lá pra fechar, e a gente sabe qual que é a ligação do Bug com tudo isso, sabe? Etcetera. Porque já foi dito, né? Antes, né? Beleza. E o Bug fala, você tem uma última palavra? E aí o Luffy vira e fala assim, eu vou ser o rei dos piratas. E aí na hora que o Bug vai... Ele fala até brincando. Vou morrer, tá ligado? Tipo, ah, vou morrer. Nem ele acredita no que tá acontecendo. E aí vem aquele raio que salva ele. E aí depois a gente vê que ele, enquanto vai tentar fugir, além de tudo, aparece um homem misterioso e salva ele. E salva ele de um cara muito forte. O Smoker dobrou o Luffy assim, fez um preto com o Luffy e colocou no chão assim, tá ligado? Eu gosto da frase. O Smoker fala assim, você sabe que o governo inteiro tá atrás de você. E aí o cara que a gente já sabe que o nome é Dragon, falou, ele responde, o mundo aguarda a nossa resposta. A nossa resposta. O capítulo 100 é perfeitinho, cheio de mistério. É, esse fechamento de Log Town, ele é hiper misterioso, porque a gente percebeu que assim, um capitão da marinha foi dobrado. Ele dobrou o Luffy e foi dobrado logo em seguida. Cara, é um acontecimento muito estranho assim, sabe? Eu achei que quando o Luffy subiu lá em cima, ele foi muito inocente, né? Pra subir num lugar assim, ele só foi subir tão pleno. Eu achei ele bem inocente nessa cena, sem pensar nas consequências. Uma pergunta, o antigo rei dos piratas, ele morreu há quanto tempo mesmo? 20 anos aí. 20 anos, é. 20 anos, 20 anos. Então, tipo, até na hora eu pensei, ah, será que o Luffy é uma reencarnação, alguma coisa assim? O Luffy tem 17, só pra gente pôr em perspectiva. Tem 17 anos nesse momento. É, ele nasceu 3 anos depois do que o Gold Rogers faleceu. Ah, então, é tipo, é que foi uma paradinha que eu pensei assim, sabe? Na hora que eu tava lendo, ah, será que o Luffy é um... Com tantas semelhanças, né? É o novo rei, alguma coisa assim. Daí outra coisa que eu pensei assim, é realmente confirmado que ele morreu? Ou só foi forjado? Mas eu acho que ele morreu mesmo, sabe? É porque ele morreu na frente de muita gente. O Roger morreu em peça pública, né? Em peça pública. A parada do Roger, eu acho que você tá tendo a mesma reflexão que o nosso amigo Shanks teve no começo. Não é que ele viu o Luffy e conversou um pouquinho com o Luffy, ele olhou e falou, cara, esse cara é igual o... Mas é uma reflexão, só pra gente... É uma reflexão, não necessariamente significa algo. Eu gosto disso. Exato, concordo. Os personagens podem ter inflexões, filosofares... Eles pensam, né? Eles pensarem e eles podem estar errados em várias coisas, tá entendendo? Isso aqui é foda. Tanto que o Bug, ele não vê essa semelhança. Não. Você entende? É, mas até mesmo o Smoker, ele vê quando, tipo, o Luffy sorri, e daí... Nossa, só um outro homem sorriu na beira da morte. Sim, sim. Foi o Roger. Mas lembra o que eu tô te falando? Todos os personagens podem pensar algo a partir de um ponto de vista que foi formado pela construção daquele personagem. E ele pode estar errado, porque ele não tem todas as informações que ele precisa ter pra ele realmente bater o martelo. Eles só tão filosofando e a gente tá tendo o direito de ver o pensamento dele. É, entendeu? É só isso, é. Você perguntou, tipo, o que a gente achou de Log Town? Então, gostei bastante de Log Town. Só que disso que a gente leu até agora, Arlong Park foi meu arco favorito. Arlong Park. Nem mais. E também teve a cena do Luffy botando o chapéu na Nami, que eu chorei. Esse daí... Mas é, eu gostei bastante de Log Town. Você viu o clube anterior, eu também me emocionei nessa hora. Todo mundo que eu conheço, que são pessoas que eu confio no gosto, sabe? Que eu entendo que a pessoa tem um gosto ali mais refinado. Caráter idôneo também. É. É, concordo. Essas pessoas, todas elas falaram pra mim assim, que quando eles assistiram Arlong Park, eles não tinham dúvida que era bom. Eles não tinham dúvida. Eu vou até o final agora. Porque é um momento assim, que é o chapéu, é a tatuagem, que a gente viu nesse daqui agora. Você fala... Caralho! Mano, e tipo, é bom do começo ao fim, sabe? Começa bom e termina com as laranjas no barco, sabe? Com as laranjas ligeiras no barco. Ela levando com ela o sentimento, é muito bonito. E outra, o Oda sabe construir momentos femininos bonitos. Porque tem uns caras aí, tem uns certos caras aí de um outro anime aí, que tem um personagem europeu no Japão, que todas as mulheres viraram todas de casa quando terminou o anime, sabe? Eu não consigo entender assim, sabe? Entendi. Então assim, eu gosto de ver quando o Oda... Ah, mas em questão disso que você tá falando, tipo, até que a gente... Agora a Nami é bêbada, que ela é alcoólatra pra caralho. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas o Oda achei isso legal. Mas é, eu acho isso legal. Mas é exatamente isso. Ah, eu também, exato, é uma construção. Exatamente, é uma desconstrução. E é de 97, tá ligado? Do Japão, tá ligado? Pra quem não sabe dessa informação curiosa, o Oda, ele sempre amou a Nami. Ele sempre falou que ele gostava muito da Nami. Era um personagem que ele construiu pra ser o tipo assim, o mártir, assim, dele. E, curiosamente, no Japão, tem a peça oficial do One Piece. E a peça oficial do One Piece tem uma Nami que, posteriormente, casou com o Oda. É, olha que coisa, né? Ele casou com a atriz que faz a Nami, uma peça do One Piece, muito tempo atrás. De muitos anos atrás, exato, é. É, tipo, 2002, sei lá. E aí ele casou com ela, né? Eu acho que a Nami é a minha segunda personagem favorita. Até agora. O primeiro é o Zoro. É justo, porque o Zoro é inegável que ele é maneiro. Eu quero saber... Ouça o Zoro é meu xará, porque meu nome em japonês é Zoro. Aí, olha. Caraca, caraca, verdade, verdade. Mas quando vocês assistiram a primeira vez, vocês tinham essa percepção? Qual era o personagem que vocês mais gostavam? Tipo, quando vocês viram na época? Eu lembro claramente. Sandy. Eu nunca consegui não amar o Sandy. Eu nem ele na primeira vez. Eu achava o Sandy muito peculiar, né? Ele lutava com as mãos. Eu achava isso muito doido. Eu gostava do Pepe Le Pio. Falei já. Eu gostava do Pepe Le Pio. Eu achava o Pepe Le Pio. Lá vem o Pepe Le Pio. É, esteticamente maneiro. Porque, tipo assim, ele pegava, ele ia beijar as mulheres que ele amava e tal. E as mulheres, tipo, ai, sai daqui, Pepe Le Pio. Cara, sai daqui. Você é meloso, sabe? Tipo, as mulheres não gostavam do Pepe Le Pio. E o Sandy é literalmente isso. Eu acho que ele, eu sempre que eu vi ele, eu falei... É um romântico e irremediável. É, perfeito, perfeito. Mano, eu acho que eu não gostava de ninguém. Até Arlon Park foi o Zoro, mano. Não tem como. Arlon Park, o Zoro, ele brilha tanto que ele ofusca todos os outros. Na cena de ser, tipo, de você olhar o personagem e falar, nossa, que personagem foda, mano. A cena do Arlon pegando ele e falando como é que... O Arlon, que é um cara superior, que ele já falou que todo mundo é lixo, humano, perto dele. Ele fala, como você tá vivo, mano? Sim, é verdade, é verdade. Claramente é ele falando que eu não estaria vivo se isso tivesse acontecido comigo. Muito bom, muito foda. Será que existe alguém que o personagem favorita o Sop? Ah, posteriormente tem. Desculpa. Posteriormente tem. É porque até então ele fez poucas coisas, assim, mas tem. Tem muitas. O Diogo que não tá aqui... É ele, o Diogo. É o personagem favorito pra morrer. Não, cara, mas é isso. Isso é uma discussão longa, cara. Todo mundo pensava nisso também. Vamos lá. E, ó, eu fico feliz que vocês pensam assim. Sabe por quê? Na hora que o Sop mostrar o valor dele, vai ficar todo mundo com a boca agora e vai falar assim, eu não dava nada. É o lema do Oda, né? A gente vai encerrar com isso aí. Ele fala, de tempo ao tempo, né? Porque tem uma coisa que não falta, é tempo pra gente acompanhar tudo isso aqui, mano. Cara, vamos lá? Vamos encerrar? Vamos? Tá ótimo. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.